A prisão e a apreensão aconteceram em Maurilândia, cidade que fica a 75 quilômetros de Rio Verde. Na residência da menor de idade foram encontrados 50 gramas de cocaína, 3 tabletes e meio de maconha, balanças de precisão e mais de 100 reais em dinheiro. Segundo a polícia, essa menor de idade estava escondendo todo o material dentro de sua residência. Ela morava com os pais que não sabiam de nada, a jovem de apenas 16 anos e o traficante de 22 serão indiciados por tráfico de drogas. A gente conseguiu o endereço dela, deslocamos até a residência, falamos com o responsável da casa, que a menor não estava no momento. A pessoa que estava lá responsável autorizou nossa entrada, a gente entrou no quarto dela e encontrou essa quantidade de droga. Como a gente sabia para quem ela estava guardando essa droga, a gente deslocou até a casa do maior. Chegando lá, chamamos ele, ele saiu e demos voz de prisão para ele e falamos da situação e ele confirmou o fato, confessou que essa menor havia guardado essa droga para ele. Até então, os dois não tinham passagens pela polícia. A menor de idade se entregou e o traficante foi preso. Posteriormente a gente encontrou ela, né? E o maior, não, porque quando a gente falou do fato, mostrou a droga, ele já falou que a droga era dele e que a menor não tinha nada a ver, que ele só tinha guardado lá, né?